Música Casas ao longo das linhas férias em vários pontos são, segundo o município de Maputo, um legado histórico pois surgiram dos assentamentos informais que eclodiram logo depois da independência. Infelizmente é um legado histórico do nosso tempo estes assentamentos que estão à volta da linha férrea não nasceram na última década começaram a aparecer mesmo logo a seguir a independência nacional. A casa de Chicoa está a poucos metros da linha férrea no bairro Luís Cabral à entrada do porto de Maputo. Não suporta o barulho de comboio e caminhões. Nos incomoda o comboio, o barulho assim, como os caminhões também, isso nos incomoda. Situação também de seus vizinhos que, além do barulho da locomotiva, vêm rachas nas paredes das suas casas e muros de vedação de quintais. Não é mesmo, na minha casa tem rachas das casas. Até o muro não consegue segurar muito tempo por causa de comboio. Tem rachas? Sim, certo. A qualquer momento desaba? Sim, desaba mesmo, até cai o muro. Mesmo a casa cai. Senhora Dionísia Molungo vive no bairro de Mavalane, bem em frente à linha férrea. Diz estar já habituada à passagem do comboio, cujo barulho pela madrugada já não lhe tira o sono. Já está habituada. Já está habituada ao barulho? Sim. Dorme à vontade com o comboio a passar? Dorme mesmo à vontade. Sua preocupação está apenas nas rachas nas paredes da casa? Tem, muito. O quê? Racha. Está estrada em racha. Tem rachas no chão e nas paredes? Sim, não no chão mesmo. Mesmo nas paredes também. O município de Maputo diz estar a ser difícil tirar as casas por conta do número, mas há esforços em coordenação com o CFM nesse sentido. Os caminhos de ferro têm estado a fazer um trabalho de sensibilização e onde é possível conseguem fazer recuar estas habitações. Reconhecemos que é um esforço muito difícil por causa do número de famílias que estão nesta situação. O vereador de infraestruturas na autarquia da cidade de Maputo fala também do projeto do Ministério de Transportes e Comunicações, que no lugar de deslocar as populações, visa construir muros de proteção das casas ao longo das ferrovias. Alertamos, sobretudo, para que não surjam novos casos. Sabemos que o Ministério dos Transportes tem este plano de fazer a proteção, inclusive a proteção física, através de vedações, para que não tenhamos estes acidentes mortais que acontecem nas ferrovias. Portanto, é um desafio com o qual estamos a viver, mas não vivemos satisfeitos. Não são poucas as zonas com assentamentos ao longo de ferrovias. Fala-se também de crianças e adultos sob efeito de álcool, que são procedados por locomotivas. Número razoável dos nossos entrevistados dizem que não resistiriam a qualquer plano de reassentamento. Número razoável dos nossos entrevistados dizem que não resistiram a qualquer plano de reassentamento.